Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos estudar os artigos e aprenderemos a diferenciá-los entre artigos definidos e indefinidos. Bom, você sabe o que é um artigo? O artigo é uma palavra que colocamos antes do substantivo e demonstra se o substantivo é definido ou indefinido. Além disso, uma característica dos artigos é que eles apresentam sempre o gênero e o número, isso porque devem estar concordando com o substantivo. Por exemplo, na seguinte frase temos alguns artigos. Certa vez, passando por uma praça, encontrei um menino chorando. A praça estava deserta e o menino sozinho, as mãos e os cabelos sujos de terra. Aqui, as palavras uma, um, a, o, as e os são todas artigos definidos ou indefinidos. Vamos ver outro exemplo para que consigamos compreender a diferença destes dois tipos de artigos, tudo bem? Bom, o exemplo que eu trouxe é de uma história que se chama Halibu, o caçador. O texto começa assim. Há muitos, muitos anos, viveu um homem a quem todos chamavam Halibu, o caçador. Halibu era muito valente e estava sempre disposto a ajudar os outros. Ele era o homem mais respeitado pelo seu povo. Uma manhã, Halibu saiu para caçar. Na floresta, viu uma pequena serpente branca que dormia enrolada debaixo de uma árvore. Mas, de repente, uma águia lançou-se sobre a serpente e prendeu-a entre as suas garras. Rapidamente, Halibu apontou o seu arco à águia, disparou uma flecha e esta, assustada, soltou a sua presa. No dia seguinte, quando Halibu regressou ao bosque, encontrou a serpente, que lhe disse, Sou a filha do rei dragão. Como me salvaste a vida, o meu pai quer agradecerte. Não aceites nada do que ele te quiser oferecer, mas pede-lhe a pedra de Jade que ele tem na boca. Bom, a história continua, mas este trecho basta para nós, para que possamos identificar alguns artigos. Logo no começo, temos algumas palavras que podemos usar de exemplo, como a palavra um, que vem logo antes do substantivo homem. Este artigo é um artigo indefinido. Logo depois, temos a palavra o, que vem antes da palavra caçador. Aqui, temos um artigo definido. Logo depois, temos o trecho uma manhã, onde temos outro artigo indefinido, com a palavra uma, que, neste caso, é uma palavra no feminino. Se continuarmos lendo e demarcando, conseguiremos encontrar vários outros artigos, como, por exemplo, no trecho uma árvore, uma águia, a serpente, que temos o a como um artigo definido no feminino. Temos também em uma flecha mais um artigo, e também em a filha do rei dragão, com outro artigo na palavra a. Bom, o artigo definido se antepõe a substantivos que designam seres determinados no texto. Já os artigos indefinidos fazem o contrário, se antepondo a substantivos que designam seres indeterminados no texto. Podemos perceber a diferença da definição ou indefinição dos artigos quando prestamos atenção em palavras como um ou uma e palavras como o ou a. É muito diferente de eu me referir a alguém como uma pessoa ou como a pessoa. Percebe como, quando eu utilizo o artigo indefinido uma, eu não demarco claramente sobre quem estou me referindo? Estou tratando de uma pessoa entre várias. Agora, se eu utilizar o artigo definido a em a pessoa, eu estarei pontuando a pessoa específica, apreende? Bom, lhe convido a fazer os exercícios da nossa plataforma para que você possa compreender melhor o funcionamento dos diferentes artigos em um texto. A gente se encontra em um próximo vídeo, tudo bem? Até lá e bons estudos!